E aí meus queridos, tudo beleza? Pessoal, vou fazer agora o review de um alicate amperímetro da marca Fruc. Esse aqui é o 302+, em média corrente, até mil ampere, resistência, continuidade com bip e retroiluminação. Dosante garantia, tem o CAT 3, 600V e o CAT 4, 300V. Essa marca Fruc é uma marca muito boa na área de elétrica, viu pessoal? Tem mais esses dois modelos aqui, 303, 305, 6302+, a diferença é pouca, né? De um para o outro. Pouca coisa muda. E esse aqui, pessoal, é muito bom para quem está começando na área de elétrica, como eletricista, que é um produto bom, de qualidade e barato. Esse aqui, viu? Alicate Fruc. Aqui tem o manualzinho, como usa, especificações. Existem muitas marcas boas por aí, pessoal, importadas. Mas no Brasil, as duas marcas melhores que tem no nosso mercado é a Fruc e a Minipa. Aqui é o manualzinho padrão. Não tem mais nada. Aqui tá, pessoal, vendo uma bolsinha. Bolsinha de qualidade. Eu creio que é couro. Eu acho que não é couro sintético, é couro mesmo, porque a qualidade é muito boa. Tem essa alcinha aqui para botar na cinta. Vou prender em algum lugar. E é meio que acolchoado. É, acolchoado. aqui, uma repartição. O alicate vai aqui, e aqui vai as pontas de prova. Aí, pessoal, as pontas de prova são de qualidade da Fruc. Os cabos também. Tem muita qualidade da Fruc, viu, pessoal? E aqui, para você medir resistor, medir peças assim, as pequenas. Você põe a capinha, fica mais fácil de medir. Pessoal, muita qualidade, viu? E aí, pessoal, eu faço um biquinho de eletricista, né? Eu não sou profissional. Faço um biquinho assim para os amigos, coisa e tal, né? Os conhecidos. E aí, esse alicate é muito bom. Mesmo para quem trabalha profissionalmente, com alguém quer só fazer uns biquinho. Muita qualidade, viu? São duas pilhas AA, né? Duas pilhas pareto. Vamos colocar as pilhas. E aí, vamos colocar as pilhas. Vou colocar as pilhas. Não, tá certo. E aí, vamos colocar as pilhas. Aqui, mede corrente alternada, corrente contínua, resistência, continuidade. E aqui, para medir a corrente com alicate. Aqui tem a luz. Aqui você trava, no valor que ele mediu. E aqui tem a luz. A iluminação. Ó, é boa. Já desenho branco. Vamos colocar as pontas de provas. Encaixa só até aqui mesmo. As pontas estão boas. As pontas estão boas. Então, é o mais barato da linha Fruc. Que é muito bom para quem quer começar a trabalhar com elétrica. Quem quer fazer alguns biquinhos, né? Final de semana, coisa do tipo. Certinho, pessoal? Valeu! Tchau.